Música 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 Ela adora é uma praia, e só anda de minha saia Só por dentro de tudo, e só agora se vai ter tudo Essa garota é ela, é uma de risco, é uma de risco Essa garota é ela, é uma de risco, é uma de risco Essa garota é ela, é uma de risco